Fui pro baile de favela, foi lá que trombeela, lá que eu trombeela Que mina maluca, cargou o bobo na nuca, cargou o bobo na nuca Deixando a saber que isso tudo é passageiro, se eu grave bater, ela vai jogar primeiro Boca no rosto dessa menina, boca no ombro e a marquinha se esroliza Boca no rosto dessa menina, troca o look e bota uma sainha, perfeitinha Foi pro baile de favela, foi lá que trombeela, lá que eu trombeela Que mina maluca, cargou o bobo na nuca, cargou o bobo na nuca Deixa ela saber que isso tudo é passageiro, se eu grave bater, ela vai jogar primeiro Boca no rosto dessa menina, foca no ombro e a marquinha se esroliza Boca no rosto dessa menina, troca o look e bota uma sainha, perfeitinha Que hit, hein? Boca no rosto dessa menina, troca o look e bota uma sainha, perfeitinha Boca no rosto dessa menina, troca o look e bota uma sainha, perfeitinha Boca no rosto dessa menina Obrigado.